Um, dois, três, quatro, cinco, seis, vai pra lá, vem pra cá, de soca de luta, vai pra lá, vem pra cá, de soca de luta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, cá, de soca de luta. De rasgar a bandeirinha da Maria Brasileira, meu cabelo com alguma não termina, quando mais eu passo, pente mais, meu cabelo se empina. Aí está, vamos aplaudir essa moçada, bonito, parabéns, tá muito lindo. Vamos preparar então a primeira dança.